Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês sobre uma caneta delineadora que eu comprei lá da Shopee que é da Febela é uma caneta delineadora que eu gostei bastante e eu vim aqui mostrar pra vocês todos os detalhes dessa caneta então, tá bom? Antes disso eu também já peço que você se inscreva aqui no canal deixe o seu like também comenta também aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, tá bom? Então bora lá! Então gente, eu já vou começar falando pra vocês referente a caneta delineadora então é essa aqui a caneta delineadora que eu comprei lá na Shopee ela é super baratinha, tá? a gente já começa falando do preço porque é o que realmente é o mais legal assim da marca ela é super baratinha se eu não me engano eu paguei 7, 8 reais mais ou menos nesse produtinho aqui que é a caneta delineadora ela é da marca então Febela, tá gente? é uma caneta delineadora que tem a ponta super fininha também o modelo da caneta, tá? é Intense aqui da própria embalagem já diz, tá gente? que ela é a prova d'água e também é duração de 24 horas eu já usei ela, tá gente? eu realmente posso dizer que ela realmente dura muito, muito tempo eu usei ela cerca de umas 8 horas de 8 a 10 horas que foi numa festa que eu fui e realmente ela dura muito, muito tempo ela ficou intacta, tá gente? não manchou nem no cantinho, nem aqui nem no gatinho, né? e tudo mais então ela realmente é uma caneta muito boa ela realmente tem uma duração excelente também não sei se dura 24 horas porque eu não testei ela 24 horas mas eu testei ela um tempo assim bem legal, né? de permanência assim na pele e ela ficou realmente intacta aqui na própria embalagem também já disse que ela é a prova d'água, tá gente? eu não testei ela ainda, né? a prova d'água mas eu vou testar aqui com vocês também pra mostrar se realmente essa caneta funciona se é realmente a prova d'água ou não, tá? eu vou começar mostrando aqui pra vocês então a embalagem ó, aqui na ponta ela tem esse gatinho, tá gente? muito fofinho a embalagem em si é bem bonitinha bem compacta somente as principais informações aqui na frente, né? ó, daí tem esse gatinho aqui que é a tampinha você abrindo aqui a caneta ela tem a ponta super fininha, tá gente? é muito fininha mesmo o que ajuda bastante, né? a fazer os traços, né? a fazer o delineado gatinho e tudo mais então eu gostei bastante e ela também é super pigmentada também, tá gente? então ela tem uma pigmentação também excelente eu vou botar ela aqui no meu braço, ó aqui na minha mão, né? na verdade ó, vou fazer primeiramente bem leve o traço ó ela é bem fininha e já fica bem pretinho mesmo agora eu vou fazer um traço assim mais grosso mais forte ó e ela realmente tem uma pigmentação muito, muito boa e além disso, tá gente? ela seca muito, muito rápido esse primeiro traço aqui ó, praticamente ele já tá seco ó vou esfregar aqui o dedo pra vocês verem realmente, ó tô esfregando bem forte não sai nadinha no dedo ó e o traço ele tá intacto é realmente a secagem é muito, muito rápida o que é muito legal, né gente? porque caneta delineadora principalmente aqui no olho onde é que a gente tem mais movimentos e tudo mais é importante que tenha realmente essa secagem bem rápida esse traço aqui que eu fiz mais grosso também vou testar aqui com vocês, ó realmente tá super sequinho não mancha, ó não estraga nada do traço ó, o dedo sai limpinho também então ela é uma caneta delineadora que eu gostei bastante, tá gente? ela seca bem rápido mesmo vou testar também ela aqui, tá gente? no olho vou fazer o delinhar do gatinho aqui pra vocês verem também a pigmentação, né? como é que se comporta aqui no meu olho então, tá? vou pegar aqui então o espelhinho pra me ajudar aqui, né? no traço ó, de primeiro momento a pigmentação é realmente bem boa ela é muito, muito pretinha, tá gente? super pretinha mesmo a pigmentação dela realmente é muito, muito boa e ó, ela tá praticamente seca, ó não sai nada não transfere nada ó, o dedo sai limpinho ó, não estraga o delineado nem nada fica bem certinho no lugar e fica super bonito, né? porque como fica bem pretinho, né? bem pigmentado, né gente? fica super bonito o delineado então, como eu falei pra vocês a ponta facilita bastante até se você quer fazer aqueles delineados diferentes, né? com aqueles traços em cima, né? fazer a pontinha aqui no cantinho interno também super facilita por causa da pontinha que é super fininha também vou fazer então o delineado aqui no outro lado então, tá gente? pra gente ver então dos dois lados, né? como é que fica esse delineado e após isso então a gente vai fazer o teste dela na água, tá? vou pegar aqui novamente a ajuda do meu do meu espelhinho pra facilitar tá? terminei então aqui o outro lado, tá gente? ó, fiz nos dois olhos o delineado gatinho fica super bonitinho bem pretinho mesmo eu não sou a craque do delineado gatinho eu até tento pratico bastante assim pra gente conseguir fazer pelo menos parecido igual a gente sabe que nunca fica mas a gente sempre tenta então fica super legal porque a caneta ela ajuda bastante caneta delineadora com ponta fininha a gente facilita bastante na hora de fazer os detalhes e tudo mais puxar o delineado gatinho até mesmo pro não delineado gatinho somente o delineado aqui mesmo rente aos cílios ali também é importante que a ponta seja fininha principalmente se você quer aplicar os cílios postiços pra que não fique aquela marcação e tudo mais e agora a gente vai fazer o teste nela na água então vamos ver como é que ela se comporta então como vocês viram aí então tá gente ela super resistiu a água é uma caneta delineadora super resistente mesmo ela ficou intacta ó eu tô aqui com ela na mão ainda ó eu sequei passei o pano e ela continua aqui intacta não saiu nenhum pedaço nenhuma parte dos tracinhos que eu fiz aqui primeiramente pra mostrar pra vocês e uma coisa tá gente eu queria testar ela aqui com borrifador e tudo mais no rosto mas infelizmente eu não tenho nenhum borrifador ali vazio então eu testei na água corrente pra que realmente a gente possa ver o resultado nela na água tá então realmente ela é a prova d'água tá gente então é uma caneta delineadora que eu super recomendo também e eu também queria lembrar pra vocês tá gente algo que eu achei bem legal também da caneta delineadora é que da primeira vez que eu usei ela quando eu fui tirar realmente ela né do rosto né toda a maquiagem em si eu usei aqueles lencinhos demaquilantes né que a gente tira a maquiagem e ela não fica tipo com o rosto todo manchado sabe ela sai como se fosse pedacinhos então até peguei um lencinho aqui demaquilante pra mostrar pra vocês como ela realmente sai assim no próprio rosto assim na própria pele eu vou tirar aqui primeiramente da mão ó pra gente ver ó e com o lencinho demaquilante tá gente até um pouco difícil de tirar tem que esfregar bem ó porque ela realmente é bem bem resistente mesmo ó eu realmente tô esfregando muito bem ó o lencinho ele tá bem úmido acabei de tirar ele ali do pacotinho ó sai ó mas não fica nada manchado como vocês podem ver ó sai mas fica certinho ó minha pele ficou até um pouquinho vermelha de tanto que eu esfreguei vou tirar esse aqui de baixo ó ele não mancha sabe ele fica em pedacinhos mesmo que eu achei bem legal vou até tirar um aqui do olho pra vocês verem como realmente sai na pele né em si ó vou tirar desse lado aqui ó ele não mancha vocês estão vendo ó ele sai mas ele não mancha o rosto o que eu achei super legal porque quando a gente passa o delineador realmente aqueles que a gente sabe que mancha todo o rosto fica coisa mais feia tem que passar vários e vários produtos né pra sair em si tirar todo todo o manchado do delineado ó e esse não ele é bem fica perfeito assim sai o produto mas não deixa nada manchado que eu achei bem legal ó até que aqui no olho foi mais fácil acho que é por conta da maquiagem né e tudo mais que eu tava usando por baixo então realmente é uma caneta delineadora que eu gostei bastante tá gente eu super recomendo mesmo então achei uma caneta delineadora com um valor muito acessível também porque uma caneta delineadora com esse preço a gente dificilmente acha de qualidade né então eu achei muito legal mesmo essa caneta delineadora e eu quis vir aqui mostrar pra vocês né todos os detalhes dessa caneta né fazer o teste aqui com vocês na água né e tudo mais tô até tirando aqui do outro lado né pra não ficar com um lado sem outro não então é uma canetinha que eu super recomendo tá gente eu gostei bastante da qualidade da ponta em si é o que facilita bastante né quando você quer fazer um traço mais fininho né e tudo mais então realmente tá super aprovada tá gente a caneta delineadora espero muito que vocês tenham gostado também desse vídeo tá caso você também não seja inscrito aqui no canal aproveita pra se inscrever também que isso com certeza faz toda a diferença deixa o seu comentário também deixa o seu like que com certeza eu fico super feliz quando vocês comentam aí no vídeo falam o que achou se vocês já usaram né algum produto dessa marca então eu espero comentar aí de vocês tá bom eu te espero então no próximo vídeo um beijo e tchau tchau